Que a rua, que era amada, nunca sempre foi mirada Que a rua, que era amada, nunca sempre foi mirada Que o que a rua, que era amada, nunca sempre foi mirada Que a rua, que era amada, nunca sempre foi mirada Que o que a rua, que era amada, nunca sempre foi mirada Tu não me deixou de fazer Eu do que você não me deixou de fazer Como eu deixei de fazer Você não me deixou de fazer Meiois, meu amor, meu amor Meiois, meu amor, meu amor O que aconteceu? Alô, 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 Alô Obrigado!